Eu não vou mais pra delay não, velho. É, mano, tira o delay aí que se foda, mano. A gente tirou e perdeu no mesmo jeito. É, mano. Dá pé bom, bicho. B, 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 B. C4, C4, C4. Um bomb default, C4 caiu. Tô na frente do mercado já. Ai, Dino. Oh, mano. Meu mouse atirou sozinho aqui, tio. Abriu já dois e meio. Mais um carroça. Um carroça e uma esquina. Nice. A galera só um, acho, né? Cê matou um meio, né, Bid? Matei um. Tá, só um, só mais um meio. O outro a gente não sabe. Cadeira, cadeira, cadeira. Vai, T. Vai, T. Vai, T. Vai, tá na tela. H, T, vai, T. Ai. Ai. Bamiô. 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 Garante o B aí, confia. Vai ser L em Vasco. Cuidado, velho. É... Passou um L. Passou mais um L. Mais um L. Ele passou. Ele passou. Ele passou. Nossa. Pode passar a bomba lá. Ah. O cara foi boa na bala. Você foi. Ai, é dois. É dois. Tomou. Vai voar, Patrick. Voou, voou. Nice. O cara apertou Tab. Phoenix BTT. Não tem como, velho. Não tem como. Dropa aí, dropa. Troca a berna. Troca a berna. Troca a berna. Voltei, Nack. DC 4 não. Passando. Caiu. Parei. Parei o último. Nice. Tô liga, tô liga. Vocês tão mirando bem? Não, né? Eu tô jogando só o banco novo assim. Pegando só o janel. Você tem um flash nele. Nossa, ligação, velho. Que louco. Que isso? Que roda. Que roda. Que roda. Que roda. Então flash. Vamos flashar. Um, dois, três e... Flash meio. Vai explodir. Foi. Nossa, que flashzinha. Caiu o TS. Caiu o TS. Vão outro. Tá crise, hein, mano. Aí é foda, hein, velho. Alô. Mano, o Vaz mandou no stream, mano. Eu? Não tem senha, mas não tem senha. Danada. Não tem senha. Não fui eu que mandei, não. É coach? Ah, é. Mandou no... Ai, nossa. M.A. Fez uma casa de janela. Tem aqui rápido, velho. Tem aqui rápido, Nack. Mano, eu... Mandei B lá. Passou... Mandei dois L. Passou o VAM já. VAM. Passou o VAM? VAM, 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 VAM. Mais um L, mais um L. Morreu L. Quase o spray transferente. Quase, velho. Quase, velho. Tema gerada. Nossa. Nossa, Jackson. Paz. Esse cara é profissional, velho. Vou botar a carroça ali. Morreu, morreu, morreu. Botei uma esquerda. Cuidado o rato aí, bitch. Boguei uma rápida. Nossa, abriu minha frente. Vai lá. Tá, palas, palas. Linda, moleque. Cortar a Tetris aí, bitch. Cuidado. Sobe lá. Vai tá esbucado lá. Vai tá esbucado, eu vou flechar. Ah, dois, três. Passou! Nada mesmo. Acho que é B, viu? Foi. Foi, foi ruim. Foi NA. Foi NA molo, guys. Azedou, guys. Entrou aqui. Mais um. Dois por cima. Mais um por cima caiu. Vai ter um bem atrasado. Na sombra, na default. Um na default, guys. Comendo pra direita, Vaz. Comeu. Abriu no walk pra direita. Aí pra direita, Mike. Já passou, Vaz. Mais um, mais um, Vaz. Nossa senhora. Pode ir, velho. Pode ir. Aí, fica aí. Tapete, tapete entrou. Caiu o bomb. Caiu o bomb, velho. Vai comer CT. Tem bug pra mim, Nack? Tenho, tenho. Já vai. Banguei. Vou CT também. Dois. Dois. Fecha, 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 fecha. Fechar uma. Flash, fecha, fecha, fecha. Varou, velho. Carado, velho. Quero. Quero. Vai. Já vai de costas que eles tão fechando pra caralho, velho. Dois aí, um cego. Mais um, mais um. Tô reloading. Abrindo, abrindo. Dois abrindo, dois abrindo. Que isso? Que isso? Ah, oh, não, não. Cês tão trolando. Ah, não, não, não. Ah, não, não, não. Peguei aqui pela investimento. Nem fudei ainda, velho. Janela, na esquerda. Tá indo, jungle. Tá achando que cê tá mais no CT. Ai. Me viu? É o Ferenc, me fala mais. E olha a band. Eu vou flechar a longa, bitch. Flechei. Nossa. Nossa, mas cê faz de cara, velho. Olha o cotizão. Olha o cotizão, velho. Caverna, um. Na boca aí. High blind. Muito cego. Mais um. Um mais. Não? Não. Tapete, toma o pé. Tapete, toma o pé. Vamos pro abraço. Vamos pro abraço. Esquerda. Carvalho de cima, Nack. Caiu o Baja. Botou um. Passou, comeu. Bodhi, 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 Bodhi. Ah. Na hora que eu saí, palácio entrou. O corpo. Bomb já. Bomb do ar. Caverna entrou. Nossa, bitch. Passando, passando. Vai, Vaz. Sem medo. Gravado à esquerda. Tá, tá, tá. Carvalho. Tem muro pra tirar ele. Mas ele vai pra... Aí. Nossa, que noção do Jackson, bro. Cê é louco. Mas Zerat tinha problema, eu não sabia. Cê é louco. Eu posso botar um, por favor. Meio morto. Nice. Nossa, escapou. Mais um morto. Que que é isso, Vaz? Vai ser o nome. Mentira. Bota até nos dá, velho. Sério, meu. Aquilo era aquela que a gente pegou na frente do outro que eu falava. Cê é louco. Cê é louco. Cê é louco. Cê matava dois no round, cê já gritava Cê é louco. Pô, eu treino. Eu treino com o BTC, jogou com o teclado na cabeça e eu li com o... Não, para, para. Mentira. Pô, tem foto disso aí. Tá ligado? Tem bem rápida, tô cego, velho. É nóis. Nada mesmo. Agora. Chegou a hora, velho. Alpa em cima. C4, C4 caiu. Foi morto. Passou mais um. Aonde? Hã? É, passou pro cima aí. Caiu. Caiu um. Eu tô fora. Comeu, comeu de último. Naaais. A gente tava dando tipo uns 28 a 2. Foi na O2, esse aí. Foi na O2. Por uns 5 mapas seguidos, mano. Aí, mano. Onde é combat, sei lá. Eu jogo com o teclado na cabeça e a mesa no pé e o monitor na... Eu joguei com o monitor no colo, velho. O monitor aqui, assim, ó. No coma. Nossa. Nós era mal. O Lin jogou com os dois pés em cima da mesa. Joguei. Joguei com o pé na mesa. E ganhando round, velho. E tem foto, e tem foto, né? Precisa achar essa foto, sério mesmo. Tem foto aqui, né? Tá. Aí, tio. Vai. Edwin. Nossa. Mercado. 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 Mais um. Dois mortos. Dois mortos. Dois mortos. Nossa. Não, L, L. Tem um L. Um L com L. Um L com L. Um L com L. Um L com L. Um 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 L. Mais um Edward. Mais um Edward. Ligação. Morreu. Tá, mano. Acho que ninguém matou ele. O cara com comunicação. Não sabia onde que era. Sim, mano. O cara ficou pensando uma hora pra comunicar aí, velho. Eu não vi onde tava. Para, para, para. É verdade. É verdade. Caralho. Tinha um janela da base CT aí. Ou o jungle. Tô bom nessa janelinha aqui, velho. Vai, tem minha... Você quer pegar minha cara, né? Você é agonoso. Ai, direita, gente. Direita. L, L é outro. Caralho, velho. Ai, tá foda controlar o spray com essa menina. Ô, Ti, quando você tá ali naquele murinho... Você sabia que você tava ali? Você nem sabia, né? Sabia. Você achou que você tava em cima, já. Dá pra aí, dá pra aí. Você achou que você tava em cima. Me ajuda, me ajuda. Mano, ele tá zerado. É o mercado, é o mercado, é o mercado. Tô cego, tô cego. Cadê tinha um? Tô dando fora, deixe na direita. Um de life, Zazu. Ô, Vaz, confia. Um de life, Vaz. Um de life, Vaz. Um de life, Vaz. Default, default. Default, default. Manac, velho. Você fica botando pressão na gente, hein? Tá bom, Vaz. Opera, Vaz. Se der, opera. Ô, Vaz, vai, velho. Eu não, velho. Não, não tá mais aí, não, velho. Pelo amor de Deus. Eu conheço, eu conheço, eu conheço. Confia. Você acha que ele vai aparecer aí, o Hulk? Vai. Nossa, velho. Já tá no combi ali pros anos, velho. Calma, quer jogar aqui? O cara quer jogar no meu PC, velho. O cara tem o dele, quer jogar no meu, velho. Não, não, não. Quase não dá, velho. Confia na tática. Força. Taca tudo bem, fim de rush. Só dá pé 2 e janela aí. Confia, confia. Nossa, eu tô falando, ó. Vai tacando tudo bem. Eu vou rápido, eu vou rápido. Eu vou rápido, eu vou rápido. Porque eu não tenho bomba. Só tem uma força. Alternado aqui no B, alternado, ó. Alternou. Vai. Alternou. 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 Calmou agora. Tô atrás dele, tô atrás da B. Ele joga um smoke de janela. Ah, o cara olhou. Ô, mano. L, L. Em cima da van. Em cima da van. Nossa. O mercado. Aldeborn voltou. Do jungle, velho. Um enemy. Ele não, um Moscow agora. Um Moscow, velho. Olha, ó o medo, ó o medo do menino. Ah, jungle. Default, default. Eu acho que eles avançaram ali. Jungle default. É. Bateu o medo. Já devolveu. Ai, travei, velho. Nossa, tem uma cabecinha. Um cabecinha. O que que você tá fazendo? Ô, Batata. Ô, Batata. Ô, Batata. Ô, Batata, não. Ô, Batata. Ô, cara tacou uma flecha pra trás. Ô, quantas flechas você tacou, ô, Batata? Eu fui tentar uma flecha aqui. Foi? Oi, volta a passagem aqui. Cê é louco. Ô, Batata não dá. Eu fui jogar uma pra trás. Igual no ponto 6. No ponto 6 tava, velho. Como assim, mano? Tá passando mal. Ficou meio embaixo. Vai, Batata, vai. Tá maroto. Embaixo, embaixo. Nossa, velho. Chorei. Ai, cara. Vamos concentrar, vai, velho. Pelo amor de Deus. Vai. Ficou assustado. Ficou meio embaixo. 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 Obrigado.